Silvio Santos vem aí Muitas palmas Mais animação Agora É gol ou não é? É gol São todos vocês É gol? É gol Outra vez, gol Olelê 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 Vocês que já telefonaram Vocês que ainda vão telefonar Porque podem continuar telefonando Podem continuar telefonando Vocês já sabem Que o nosso telefone É o 0971 234 Vamos ver quem é que vai ganhar o BMW Você pode ganhar 10 mil reais Vou explicar, olha só Se a bola bater nessa parte da trave Você ganha 10 mil reais Se bater nesta parte ganha 20 mil reais Se bater nesta parte ganha 30 mil reais Se bater neste travessão até aqui Você ganha 40 mil reais Se bater neste travessão aqui no meio até aqui Você ganha 50 mil reais Aqui você ganha 40 Aqui você ganha 30 Aqui você ganha 20 Aqui você ganha 10 Agora se bater aqui Você ganha 100 mil reais E se a bola E se a bola entrar A bola entrar Você ganha 1 milhão de reais 1 milhão de reais 1 milhão de reais Batendo na trave você ganha E se a bola entrar Entrar neste ângulo No ângulo esquerdo No ângulo direito Você ganha 1 milhão de reais Vem, vem agora Se você for sorteado Você já ganha um automóvel Gol De cara Agora se você conseguir marcar mais gols Na noite de hoje Você ganha um BMW Está chegando a vitoriosa da semana passada Vem pra cá Mas Dilma Que sorte não Você mora em que lugar do Brasil Dilma? Maceió Você é alagoana Sou carioca É carioca E o que foi você fazer em Maceió Me dá o microfone Foi morar lá Vou morar em Maceió muito tempo Mas por que? Foi trabalhar lá? Não Meu pai é O seu pai E é verdade que em Maceió Você vai ser a segunda pessoa que vai ter um BMW? Com certeza Porque a primeira pessoa que tem um BMW É a Teresa Cola E você Agora eu Você fez um telefonema só? Dois telefonemas É, gastou 6 reais 6 reais E você ganhou um BMW Um BMW Bem, então vamos lá Vamos ver o seu BMW Vem comigo Vem comigo Saiam da frente Vem comigo Vem comigo Que eu vou entregar a você o BMW Vem pra cá Vem pra cá Vamos entregar a você O automóvel Que você ganhou na semana passada Olha lá Olha lá Esse lindo automóvel É seu Você mora em que rua Lá de Maceió? Avenida Gustavo Paiva 2220 Você O que que faz lá em Maceió? Sou funcionária pública Federal Trabalha para o governo federal É no INSS Então você é funcionária do Fernando Henrique É É isso Bem, pode entrar no seu BMW Sabe dirigir? Já Então boa sorte pra você Muita saúde E muito boa quilometragem Parabéns a esta lagoana Tchau Parabéns Vamos para Vamos para o palco Vamos para o palco Vamos voltar para o palco Porque agora já deve ter alguém na linha Alguém que foi sorteado Ou alguma pessoa que foi sorteada Parece que é a Ele Helenaide Alô, Helenaide Oi Você está me ouvindo? Estou Aplausos